fazer uma pasta de amendoim da certo diet tá bom que é ótima aí eu vou precisar só de três ingredientes tá certo que vai ser amendoim vai ser açúcar demerara ou açúcar culinário light que você estiver aí adoçante mas como eu não tenho açúcar é refinado diet e nem tenho adoçante eu vou usar açúcar demerara tá certo aí isso vai de sua preferência do seu gosto tá bom e água de coco está aqui estou utilizando dessa aqui a copra certo extra virgem então essa liga estou utilizando que é pra dar o ponto na nossa pasta e um liquidificador claro né eu vou colocar aqui gente o amendoim tá colocar o amendoim vou colocar o açúcar tá e vou colocar o óleo de coco tá certo eu vou precisar demais com certeza é porque ele é que dá o ponto né na nossa nossa pasta e você vai provando pra ver se está bom de açúcar tá meu meu liquidificador é grandinho é pode ser que a gente vai dar o ponto é que a gente vai bater mais um pouquinho aqui gente a gente vai Aí você para, né? E dá uma misturadazinha Vai colocando pro centro aqui do Do metalzinho aqui, né? O cortador Agora quem tem um mister É bem melhor, né, gente? Aí a gente Sempre abre, gente Vai juntando aqui, ó Juntando, tá? Tirando E colocando pra baixo aqui Pra poder Ficar ele consistente, né? Ficar o cremezinho Tá, vai não ficar os pedaços Agora quem tiver um mini processador, gente Aqueles processador que faz pastinha de alho É super melhor, né? A gente faz assim, né? Ficar os pedaços Aí você abre Desce tudo de novo Processos É um processozinho, gente Mas Pra quem não tem processador É assim mesmo, tá? Bom, gente Já ficou pronto, tá? Já ficou pronto aqui Vou retirar aqui o liquidificador, né? Então a gente arruma aqui uma A gente pega aqui uma vasilhinha No caso eu tô usando essa de vidro, ó Com tampa, né? Eu não faço muito, gente Porque Pra não ficar muito tempo, né? Guardado Tudinho Aí eu já Faço uma quantidade Que eu sei que eu vou usar Rápido Né? Pra gente tá usando aí Em torradinhas Pra gente estar usando Eu estou salivando, gente Eu amo isso aqui, tá? Pra gente estar utilizando em pão Assim, pão integral Uma bolachinha integral, né? Então A consistente ficou A consistência ficou Maravilhosa, gente Porque ela ainda vai Ainda Apurar, né? Pra engrossar um pouquinho Então vocês não deixem A pasta muito dura, não Tá certo? E o ponto que dá É o óleo de coco, tá certo? Aí vocês vai botando Vocês provam se tá bom O seu paladar do açúcar Deixa eu raspar aqui mais, tá? Bom, gente Aí ficou assim, ó A pasta Ela está um pouco mais Molinha Né? Quando a gente vê Mas ela vai Firmar, tá? Ó Que pasta maravilhosa Você está passando Num pão, né? Na bolacha Maravilhosa, gente Deixa eu pegar aqui Uma bolachinha Pra vocês verem, tá? Bom, gente Eu peguei uma bolachinha aqui, ó Ó Estou passando, tá? Tá vendo, gente? Vai ficar bem firmezinha A gente guarda na geladeira Né? Bota na geladeira Que é pra Pegar a consistência, tá? Tudo lacradinho, ó Pasta da meduim Maravilhosa Caseira Super Fácil de fazer Tá certo? E você não gasta muito E saudável, tá certo? Muito saudável Naquelas horas Que você quer comer Um docinho Uma coisa E pasta da meduim É tudo de bom, né, gente? Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dá um joinha aí, tá certo? Pra ajudar a divulgação do canal E quem é novo Né? Quem é novo aí no canal Beijo a todos vocês, tá certo? Ativa o sininho Para não perder nenhum Dos nossos vídeos, tá certo? Beijo a todos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí